De acordo com medições do indicador Serasa Experian, o estado de Goiás registrou em julho o maior nível de devoluções de cheques desde que iniciou as medições em 1991. A devolução de cheques por insuficiência de fundos em Goiás alcançou 3,54%. O total de devoluções em Goiás ficou acima da média do centro-oeste, onde a devolução de cheques em julho de 2014 foi de 3,44%. A inflação, juros altos, difícil acesso ao crédito e o comércio estagnado afetam a inadimplência e influenciam no recorde de cheques sem fundo. Nós temos a nossa economia estagnada, nós temos as altas de juros, a inflação subindo, o emprego também estagnado, algumas empresas já começaram algumas demissões. Então tudo isso leva a você ter uma inadimplência alta e com a inadimplência alta, consequentemente o cheque sem fundo volta à tona. Em Goiânia, a cada mil cheques, 36 são devolvidos. A melhor forma do comerciante se prevenir é se filiando ao SPC. Já o consumidor que teve folhas de cheques roubados ou perdidos pode procurar a CDL no serviço Alerta Cheques. Esse produto aqui na CDL é totalmente gratuito e nós divulgamos isso a nível nacional. Ou seja, se você foi roubado aqui e alguém tentasse usar seu cheque fora de Goiânia, fora do estado de Goiás, ou aqui mesmo vai ter esse alerta e o comerciante com certeza não vai receber seu cheque. Mas a previsão é de que até o fim do ano a porcentagem de cheques devolvidos reduza bastante. Tchau, tchau. Tchau.